Me explica o que cê fez comigo e me deixou enfeiteçado E eu tô correndo ao sério o risco de ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso, não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte, um beijo que me marca um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Por favor, não some Me explica o que cê fez comigo e me deixou enfeiteçado E eu tô correndo ao sério o risco de ficar apaixonado Depois daquele amor gostoso, não parou de pensar na gente Cê tem uma pegada forte, um beijo que me marca um love diferente Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Tu fez teu nome, tu fez teu nome Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem Tu fez teu nome, tu fez teu nome Por favor, não some Por favor, não some Por favor, não some Alô, vizinha Melhor, vizinha Melhor, vinha só, mais eu do povo Carreta, melhor, vinha só Alô, senhor, engareira, pitbull Mala, machado, transforme Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso seja o destino E eu quero dormir de novo em teu peito Depois de acordar com teu vejo Desconto sentindo sonhar comigo Sei que logo estaremos no meio desse sorriso travesso Vive comigo, sei que logo estarei É o caminho da lá que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe sair lá que eu estou colado em tuas mãos Escrivi um poema que escrevi com minhas letras Escrivi um mensagem às quatro e quarenta Escrivi umas fotos de toda em Veneza E quando estivemos por Fortaleza Sim, é logo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Alô, Jelma City Tão junto, meu bebê Banda um abração pro meu status estourado Arrocha vídeos e médio status E todos os meus fãs clubes Tamo junto, um beijo Meu sexto sentido sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso vive comigo Sei que logo estarei Eu ganho Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe Saiba que eu estou colado em tuas mãos Escrivi um poema que escrevi com minhas letras Escrivi um mensagem às quatro e quarenta Escrivi umas fotos de toda em Veneza E quando estivemos por Fortaleza E assim me recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Joel Sinês, o mural de Bom Jesus da Lapa, Bahia É a fábrica, e como já dizia vovô, rapariga e dinheiro não é seu É apenas sua vez, sua vez de usar É mais uma fábrica Joel Sinês, o rei da qualidade Tem um horário no lugar de ser Tentar chegar mais cedo pra te aproveitar Porque se eu tem hora pra voltar O relógio é nosso maior inimigo Com as horas de amor e do seu perigo Final de cada sofrimento E sabe que é foda E depois da foda Você mexe a roupa e vai embora E vai dormir nos braços de outro alguém Tá combinado o mesmo horário semana que vem E sabe que é foda E depois da foda Você mexe a roupa e vai embora E vai dormir nos braços de outro alguém Tá combinado o mesmo horário semana que vem Semana que vem É mais uma Mais uma na fábrica Aqui tá com o seu coração o tempo todo a todo momento Joel Sinês, o mural de Bom Jesus da Lapa, Bahia É mais um horário no lugar de ser Tentar chegar mais cedo pra te aproveitar Porque se tem hora pra voltar O relógio é nosso maior inimigo Tuas horas de amor e do seu perigo Dinâmica de sofrimento E sabe que é foda E depois da foda Você mexe a roupa e vai embora E vai dormir nos braços de outro alguém Tá combinado o mesmo horário semana que vem E sabe que é foda E depois da foda Você mexe a roupa e vai embora E vai dormir nos braços de outro alguém Tá combinado o mesmo horário semana que vem Semana que vem Alô Marília Tavares Sucesso, minha linda O nome dele é Mário Paim, empresário MP Produções Alô Reinhard Guimarães Turma TX Um abraço, meu irmão Culpa do Eu mereço adjetivo de Culpa do Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os seus salvos Desculpa meus filmes recém As vergonhas que eu tive que espaçar no meio do povo Todas as vezes que se machuquei com meu ego Ficou em você Pode ter certeza que em mim Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão ou perdão Por nada Mensagem visualizada Eu gelei Quando vi um visitando Recebi Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou Que tava errado Se dependesse de me tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei tonta Desse chipe Dessa semana Alô Alô Emerson Isley Temos junto Irmão Alô Danilo Estação Da Rocha Laíso Divinações Para Eric Domingos Joel Cidês O rei da qualidade Eu tava bloqueado Digitei essas palavras De perdão Com o meu dião No nada Mensagem visualizada Eu gelei Quando vi um digitando E recebi Oi Cheguei a ver seu sofrimento Na mensagem Ver qualquer um que tem Essa maturidade Que bom que você enxergou O que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei tonta Desse chipe Oh Oh Que bom que você enxergou Quem chegou Que tava errado Se dependesse de mim Tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei tonta Desse chipe Essa semana Eu virei tonta Desse chipe Essa semana Essa aqui pra separar os ombros de menino Viu É mais uma Mesa de plástico Cinzeiro cheio Sinal de desespero Com as ameste Copo na mão E o coração no chão E droga de saudade Essa Chegou no peito E fez a festa Alugou a pena A minha veste Sinto o seu cheiro Mesmo estando Azeite Essa é a cenária Atual da minha vida Depois que você Saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Amarela Essa é a cenária Atual da minha vida Depois que você Saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira É só incêndio E derramar o soro Você é mais uma da fábrica Vai tocar no seu coração Joel Cidês O mural de bom Jesus da Lapa Bahia E droga de saudade Chegou no peito E fez a festa Alugou a pena A minha veste Sinto o seu cheiro Mesmo estando Azeite Esse é o cenário Atual da minha vida Depois que você Saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Amarela Esse é o cenário Atual da minha vida Depois que você Saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira Amarela É só incêndio Derramando o soro Eu não saio mais Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Que coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acaba sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Escontei até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo o amor da gente Que me vê chorar Pra depois de gravar Vou parar de lamentar meus sentimentos E os amigos não querem que eu sofra mais Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Só quer mais uma Amazô da fábrica Escuta aí Sexta-feira Bagaceira A noite inteira Fingindo a normalidade Bebendo mais Com a palatia No barzinho Aleatório da cidade Saí porque não tava bem Fui largado E precisava Falar com alguém Na hora do desabar Olhei pro lago E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo Se eu desabafo Era gente Derrubei o copo Pra mudar de assunto E colhei nos cacos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Derrubei o copo Pra mudar de assunto E colhei nos cacos Eu caí no choro Falei que eu chorei Porque cortei o dedo Mas tava chorando Porque ela tava com o outro Joel C.B.S. O moral de Bom Jesus da Lapa Vai! Sai porque não tava bem Fui largado E precisava Falar com alguém Na hora do desabar Olhei pro lago E o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo se eu desabafo era gente Derrubei o copo pra não dar assunto E colhendo os cagos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra não dar assunto E colhendo os cagos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava Derrubei o copo pra não dar assunto E colhendo os cagos eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Falei que eu chorei porque rodei o dedo Mas tava chorando porque ela tava louco Pensei a noite claro, eu não consegui dormir Esperando pelos mares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedido café Vem a quente amargo, me tirei do pesadelo Não acreditei, me piresquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos combinados, essas flores, esses vans Essa sua mentira tá nesse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é amigo que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Alô, Augusta, Serrote, divulgações Alô, tempo de Gustavo, CDs Músicas melhores, história de Vida Mísio Se a pressão mundial vai tocar no seu coração Sou ela, CDs Se a noite claro, eu não consegui dormir Esperando pelos mares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedido café Vem a quente amargo, me tirei do pesadelo Não acreditei, me piresquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses todos combinados, essas flores, esses vans Essa sua mentira tá nesse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é amigo que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu já tava acostumado com essa vida de solteiro Viver de farra em farra, em boca em boca e em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar como eu vim amarrei Nunca pensei que eu parei isso, trocar as revoadas pelo amor se domingou O teu beijo tirou e a boca da bagaceira e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou e a boca da bagaceira e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só um lance, que não se apaixonava Mais um meu coração mudou a rota quando te encontrei Ninguém botava fé que eu ia me amarrar como eu vim amarrei Pra pensei que eu parei isso, trocar as revoadas pelo amor se domingou O teu beijo tirou e a boca da bagaceira e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava O teu beijo tirou e a boca da bagaceira e levou direto pra sua casa E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava E não tá mais aqui aquele que jurou que era só picada, que não se apaixonava Tô pegando quem tá doida, de onde que cê tira essas ideias Tô escondendo quem tá louca, eu não preciso disso, que conversa é essa Pega aí meu celular, senha que dizer hoje, o dia que te pedirei namoro Pode procurar de cava a rabo que não vai achar Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira dela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou duas naça Alô, Kiko Paredão Aguinaldo Paredão Descubiçom Alô, obrigada nas ações Alô, baixião Paredão Pega aí meu celular, senha que dizer hoje, o dia que te pedirei namoro Pode procurar de cava a rabo que não vai achar Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra porque Deus não inventou duas naça Paraíso de mulher é o nome dela Mais um sucesso da fábrica de sentimentos A todas as vaqueiras do meu Brasil Joel Cidinhas O moral de bom Jesus da Lapa Bahia Não vai ter uma procurada, mas assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez E positão com ela, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda, de chapéu e botinha Mas perfeita mesmo é quando tá sem roupa Pensa na princesa, a vaqueira perfeita da cabeça aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Pensa na princesa, a vaqueira perfeita da cabeça aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Eita que mulher Eu tava procurado, mesmo assim eu encontrei A vaqueira perfeita que me derrubou de vez Depois de tanto errar, agora eu acertei Vaqueira ou nada boa Teu corpo é uma viagem que eu viajo a noite toda Cê fica tão linda, de chapéu e botinha Mas perfeita mesmo é quando tá sem roupa Pensa na princesa, a vaqueira perfeita da cabeça aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Pensa na princesa, a vaqueira perfeita da cabeça aos pés Eita paraíso de mulher Eita paraíso de mulher Eita que mulher Eita que mulher Isso aqui é pra bater todos os baredões Pra gente do mundo Pra gente da fábrica Pra gente do baredão E já sou Alô senhor Joel Cidias O rei da qualidade Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar Nosso amor tá lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar Nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos te amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos te amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Joel Cidias O mural de bom Jesus da Lapa Bahia Tá difícil pra mim amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos te amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos te amar E ver momentos bons Sem pensar no depois Eu quero só nós dois Eu quero só nós dois Aqui é um bloquinho na máxima 4.0 Desculpa aí Já tentei te conversar De tudo quanto é jeito Joel Cidias O rei da qualidade Diz que o mundo Diz que o mundo desabaste Todo dia Um mês Fiquei perdido sem você No meio do deserto Me perguntando se ainda sobrevivei O sentimento sem você Ficou tão triste Já percebi Já percebi que sem o seu amor Não sobrevivei Porque a saudade tá quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Foi o meu passado Minha religião Depois de tudo Está cozido em todos os braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas As fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sonho meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas As fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Bota mais um aí garçom Aê rapaz Segura meus peitos E aqui A pressão é mundial Dizem que os olhos São como espelhos Que seu brilho sempre replete Aquilo que seu coração está cheio Dizem que a boca Escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Pelo brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando não estou azente Se você me ouvir Espere com sorriso e os lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Joel C.B.S. O Moral de Bom Jesus da Lapa Bahia Por que que depois da meia-noite Se não atende Se não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido? A nossa conexão Tão falhando já faz tempo E aqui nos cheigos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá oxidando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o seu amor eu tô me desligando Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que eu tô me preocupando O nosso amor tá onzinando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente cruzada E nem é de internet que eu tô falando Se vai, vai, tá lento, travando Tem mais gente cruzada E nem é de internet que eu tô falando Seu amor eu tô me desligando E nem é de internet que eu tô falando Não me pergunte como, mas eu sinto que tem como Eu sinto que eu sinto já faz tempo Faz tempo Eu quis demais Você não quis, não quero mais Eu avisei e um dia avisado Não ia adiantar mais Esse dia chegou Tô indo feliz Mas engolir o nó Mas mesmo assim Eu não fico só Não me preparei Pra um beijo só Pensa na gente Até que pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero Nem pensar nesse momento É que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e venci, não fica, não Já diz o dia inteiro O homem que não tem uma dívida pra pagar uma mulher pra encher o saco Ele não é um homem, é apenas um menino Se abraçamos, eu Escuta aí, ó Suelce Dias A gente até que pode, mas eu não recomendo Talvez eu não mereça essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudades Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Sou até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e venci, não fica, não Tchau, tchau Te amo e venci, não fica, não Tchau, tchau O coração O que restou desse amor foi paixão Eu que te amava Eu que te amava sonhava nunca te perder E vejo agora Obrigado a esquecer A nossa história A nossa história inclusive em você A noite era tão pequena A noite era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Do seu lado Do seu lado Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar de esperança pra te amar agora e sempre A noite era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Quantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade De você Do seu lado Vou tentar não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar de esperança pra te amar agora e sempre Vou guardar de esperança pra te amar agora e sempre Vou guardar te esperança Pra te amar agora e sempre Pra te amar agora e sempre